Não quer gastar dinheiro com academia, mas quer se manter em movimento? Hoje eu vou listar 5 exercícios para cada grupo muscular. Todos eles são simples e podem ser feitos de qualquer lugar. Bora lá? Número 1. Agachamento O agachamento é uma maneira acessível e conveniente de construir músculos e força. Os agachamentos são um exercício popular e tem como alvo os glúteos, quadríceps e posterior. No entanto, muitas pessoas não encontram agachamentos regulares desafiadores o suficiente. Além de ser simples de ser feito, ele é realmente eficaz e tem muitas variações. A primeira variação é o agachamento livre. Esse é o santo graal do agachamento. Domine esse movimento fundamental e você vai ter todos os benefícios que esse exercício proporciona. Comece com os pés na largura dos ombros e os braços ao seu lado. Comece a dobrar os quadris e dobrar os joelhos. Faça um movimento como se fosse sentar e permite que os braços se levantem na sua frente. Certifique-se de que seus joelhos não caiam para dentro e suas costas permaneçam retas. Quando suas coxas estiverem paralelas ao chão, pare e empurre os calcanhares para voltar e recomece. Faça três séries entre 10 a 15 movimentos. Agachamento sumô Pegue um pezinho e fique com os pés mais largos do que a largura do quadril. Os dedos devem ser apontados para um ângulo de 45 graus. Segure o peso na frente do seu corpo para que esteja entre as pernas. Prepare seu core. Mantenha a coluna neutra, traga os quadris de volta e lentamente abaixe a posição agachada. Seus joelhos devem ser apontados em vez de ceder. Se você estiver fazendo o movimento corretamente, deve sentir especialmente nas suas coxas. Procure tocar o peso no chão, mas cuidado com a coluna. Repita por 8 a 12 repetições e lute para fazer três séries. Agachamento búlgaro O agachamento búlgaro pode ser uma ótima maneira de alternar a postura horizontal padrão. Você pode fazer isso com o agachamento usando barra padrão ou com qualquer combinação de halteres, kettlebells ou outros pesos da sua escolha. Fique em frente a um banco segurando dois halteres e coloque cuidadosamente o pé direito em cima do banco. Dobre o joelho esquerdo e jogue o joelho direito. Seu peso deve estar no pé dianteiro esquerdo. Abaixe até que sua coxa esteja pelo menos paralela ao chão. Empurra pelo pé da frente para levantar, mas não trave o joelho. Repita os representantes desejados e depois mude os lados. Faça três séries de 10 a 15 repetições. Número 2. Prancha A busca de um core forte geralmente parece uma provação ao longo da vida, mas independentemente de seus abdominais serem visíveis, há muitas razões para se concentrar no fortalecimento do seu core. De acordo com alguns estudos publicados, a criação de um core forte pode ajudar a evitar lesões nas costas e melhorar a estabilidade. E uma das melhores maneiras de fazer o trabalho? Pranchas. Ame ou odeie, as pranchas são uma maneira sobrecarregada de apertar seu core e moldar sua cintura. Muitos especialistas agora recomendam as pranchas em vez de flexões ou abdominais, já que as pranchas colocam menos tensão nos flexores da coluna e do quadril. Além disso, uma prancha fortalecerá suas costas, glúteos, posteriores, braços e ombros ao mesmo tempo. Isso é muito ganho por apenas 30 a 60 segundos do seu tempo. Seja você um especialista ou iniciante, existem muitas variações da prancha para ajudá-lo a construir um núcleo forte. Algumas variações incluem... Número 1. Prancha com joelho, para iniciantes. Se você é novo em pranchas ou não faz há muito tempo, pode começar com uma versão modificada da prancha. Isso tira a pressão da parte inferior das costas e ainda dará um ótimo treino. Com o tempo, você pode progredir para a prancha tradicional com antebraço. Deite-se de estômago com os antebraços no chão. Certifique-se de que seus cotovelos estejam diretamente sobre seus ombros. Pressione seus antebraços no chão e levante o torso do chão, mantendo os joelhos, os dedos dos pés e os cotovelos tocando o chão. Mantenha o seu cor apertado e o pescoço em posição neutra. Evite olhar para cima ou para baixo. E evite levantar os quadris ou soltá-los. Enquanto envolve seus glúteos, mantenha essa posição por 30 segundos ou o máximo que puder, mantendo a forma adequada. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para hipertrofiar. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link do guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 2. Prancha completa. Você já sabe como fazer uma prancha tradicional, mas a transição entre o antebraço e a prancha completa é uma ótima maneira de progredir no seu treino. Inicie na posição da prancha. Endureça um braço de cada vez para se levantar na prancha completa. Experimente isso lentamente no começo para aperfeiçoar a transição. Coloque as mãos onde estavam os cotovelos para que suas mãos estejam diretamente sobre os ombros em pranchas altas. Volte à posição da prancha do antebraço, dobrando lentamente um braço e depois o outro. Continue isso por 30 segundos para a execução de uma série. Faça entre duas a três séries. À medida que avança, pegue o ritmo de acordo com o seu nível de conforto. Número 3. Prancha comum. Se você está pronto para fazer a prancha sem modificações, a prancha comum é uma ótima maneira de realmente sentir a queimadura. Deite-se no chão e coloque os seus antebraços diretamente sobre os ombros. Levante lentamente o torso do chão, pressionando os seus antebraços e joelhos. Contraia o seu core à medida que você se levanta e mantenha o pescoço e coluna neutros. Coloque os dedos dos pés e levante os joelhos para que seu corpo forme uma linha reta. Segure isso por 20 a 30 segundos, construindo até um minuto ou mais. De acordo com os registros mundiais do Guinness, a prancha mais longa foi realizada por 9 horas e meia. Número 4. Mergulho no banco. Os tríceps são os músculos grandes na parte de trás dos braços, responsáveis pelos movimentos de cotovelo, ombro e antebraço. Embora esse exercício de peso corporal tenha como alvo principalmente o tríceps, ele também atinge seu peito ou a parte da frente do seu ombro. Requer apenas uma superfície elevada, como um banco, sofá ou escada, e é aplicável a todos os níveis de condicionamento físico. Para realizar o mergulho no banco, sente-se em um banco, com as mãos ao lado de suas coxas. Você também pode realizar em um bancado de uma escada ou outra superfície elevada. As mesmas etapas se aplicam. Coloque os pés para fora e estenda as pernas, levantando o fundo do banco e segurando lá com os braços estendidos. Se depender do cotovelo, abaixe o corpo mais longe que puder, ou até que seus braços formem um ângulo de 90 graus. Faça três séries de 10 a 12 repetições. Um dos grandes erros desse exercício é não descer o suficiente. Não deixe de baixar até que o braço esteja paralelo ao chão e o cotovelo forme um ângulo de 90 graus. Número 5. Flexão de braço. As flexões tradicionais são benéficas para a construção da força da parte superior do corpo. Eles trabalham o tríceps, os músculos peitorais e os ombros. Quando feitos com a forma correta, eles também podem fortalecer a região lombar e o core, envolvendo e puxando os músculos abdominais. As flexões são um exercício rápido e eficaz para a força de construção. Eles podem ser feitos em praticamente em qualquer lugar e não exigem nenhum equipamento. Fazer flexões todos os dias pode ser eficaz se você estiver procurando uma rotina de exercícios consistente a seguir. Você provavelmente notará ganhos na força da parte superior do corpo se fizer flexões regularmente. Para obter os melhores resultados, continue adicionando variedade aos tipos de flexões que você faz. Você também pode seguir um desafio de flexão, onde aumenta com o tempo o número de flexões a cada semana. Você pode se desafiar a fazer 100 repetições em 2 meses. Faça entre 3 ou 4 séries. Se posicione uma prancha alta, a parte superior de uma posição de flexão, com as palmas das mãos no tapete, as mãos na largura dos ombros e com os dedos voltados para frente, ou as mãos giradas ligeiramente. Seus ombros devem ser posicionados sobre as suas mãos. Seus pés devem estar juntos atrás de você e suas costas devem estar planas. Mantenha seu abdômen parado. Abaixe lentamente o corpo em direção ao chão. Mantenha o tronco rígido e mantenha a cabeça alinhada com a coluna. Não deixe sua região lombar ou seus quadris subirem para cima. Continue abaixando-se até que seu peito e o queixo toquem o chão. Seus cotovelos podem surgir durante um movimento descendente. Repita o movimento com 10 flexões ou, por mais que você possa fazer, com a forma adequada e suba ao longo novamente. Número 2. Flexão diamante. Comece em uma posição de prancha com as mãos juntas e inclinadas para dentro a 45 graus, para que os dedos polegares e indicadores toquem para formar um triângulo ou diamante. Mantenha os cotovelos apertados no corpo e dobre-os para abaixar o peito em direção ao triângulo. Inverta o movimento para a posição inicial para fazer uma repetição. Mantenha o triângulo diretamente abaixo do peito durante todo o movimento. Número 3. Flexão com palma. A partir de uma posição de flexão padrão, abaixe o peito até ficar um pouco abaixo do nível do cotovelo dobrado e depois empurre para cima com força suficiente para que suas mãos deixem o chão em alguns centímetros. Certifique-se de manter as costas planas e os quadris nivelados durante todo o movimento. Número 3. Barra fixa na pracinha. Se houver um exercício da parte superior do corpo, todos os atletas de força devem incluí-lo em seu programa de treinamento, que é o exercício em barra fixa. Pense nesse movimento como agachamentos para a parte superior do corpo. Sem dúvida, nenhum outro exercício da parte superior do corpo oferece tanto para a construção de força e estabilidade gerais. A barra fixa é um exercício composto que envolve vários grupos musculares e, ao mesmo tempo, desenvolve a força funcional, bem como uma aderência poderosa. Além disso, eles são convenientes. Tudo o que você precisa fazer é seu próprio corpo e algo para pendurar. Existem duas variações mais comuns. Número 1. A primeira variação é a pegada pronada. A técnica de colocação e aderência das mãos estão entre um dos fatores mais importantes quando se trata de treinamento de resistência, pois a maneira pela qual a mão do exercício é moldada e sua posição em relação a outras partes do corpo pode ditar várias características de treinamento, alternando estímulos totais do treino. Um desses tipos de punho é o da aderência pronada, em que a mão é girada em um ângulo de 90 graus em comparação com o pulso. Com o grupo muscular bíceps e os antebraços sendo colocados em menos posição ativada. Número 2. A segunda forma é a pegada supinada. Segure a barra de tração usando uma pegada supinada com as mãos sobre a largura dos ombros, os cotovelos dobrados e apontando para frente. Puxe o queixo em direção à barra. Em seguida, volte lentamente para a posição inicial. Os músculos trabalhados aqui são dorsal, trapézio e bíceps. Bônus A corrida estacionária é um exercício aeróbico que exige que você se mova constantemente, o que melhora a força, a estabilidade e a flexibilidade muscular. A corrida exige core forte. É a parte superior do corpo, além de uma poderosa parte inferior do corpo. Correr no lugar pode ajudar a reduzir a dor nos joelhos, tornando-os mais fortes e saudáveis. O desenvolvimento do equilíbrio, agilidade e coordenação a ser executada no local pode permitir que você reduza o risco de quedas ou lesões. Pesquisas de descobertas descobriram que a execução no lugar, enquanto envolve os músculos abdominais, ajuda a melhorar a postura. A cada 10 minutos, é possível perder aproximadamente 150 calorias. Agora conta pra gente nos comentários, quais desses exercícios você faz diariamente na sua rotina de treinos?